Eu acordo todo dia com a tua luz Em cada passo sinto que me conduz Mesmo nas lutas, mesmo na dor Sei que ao meu lado está o teu amor Eu acordo todo dia com a tua luz Em cada passo sinto que me conduz Mesmo nas lutas, mesmo na dor Sei que ao meu lado está o teu amor As tuas mãos me levantam, me fazem seguir A cada momento sinto tua presença aqui Sou grato por tudo, por tudo que vivi Muito obrigado, meu Deus, por nunca desistir de mim Muito obrigado, meu Deus, por tudo Pelas pessoas que me cercam, pelo teu escudo Eu danço e louvo, meu coração cheio de fé Muito obrigado, meu Deus, por cada passo que eu der Nos momentos difíceis, eu clamei teu nome E senti o teu poder Que tudo transforma, me deu força, me deu paz, me deu direção Agora estou de pé, com coração e adoração Cada vitória, cada conquista é tua E com essa música eu louvo a tua glória nua Sou grato, Senhor, por tudo que fazes Muito obrigado, meu Deus, por criar as minhas fases Muito obrigado, meu Deus, por tudo Pelas pessoas que me cercam, pelo teu escudo Eu danço e louvo, com coração cheio de fé Muito obrigado, meu Deus, por cada passo que eu der Muito obrigado, meu Deus, por tudo Pelas pessoas que me cercam, pelo teu escudo Eu danço e louvo, com coração cheio de fé Muito obrigado, meu Deus, por tudo Pelas pessoas que me cercam, pelo teu escudo Eu danço e louvo, com coração cheio de fé Muito obrigado, meu Deus, por cada passo que eu der Muito obrigado, meu Deus, por tudo Pelas pessoas que me cercam, pelo teu escudo Eu danço e louvo, com coração cheio de fé Muito obrigado, meu Deus, por tudo Pelas pessoas que me cercam, pelo teu escudo Eu danço e louvo, com coração cheio de louvo, com coração cheio de fé Muito obrigado, meu Deus, por cada passo que eu der Muito obrigado, meu Deus, por cada passo que eu der Muito obrigado, meu Deus, por cada passo que eu der Pelo teu escudo eu danço e louvo Um coração cheio de fé Muito obrigado, meu Deus Por cada passo que eu der Por Deus, por tudo É Use teu mento, ou amiz do vento, sou teu Em cada batida, eu louvo o teu céu Amém